Achei que você ia apreciar os guardas que eu escolhi, os grandes caçadores Agadon do Reino de Ternos, Amonha, considerados extintos, criados para caçar apenas o Slayer. E se eu se tirá-las da noite durante as cruzadas profanas? Algumas memórias foram feitas no modelo deles. Aprecio que é, sem dúvida, minha obra-prima. Slayer identificado. Slayer biающimos, imersão e bol Negro bonitos no lado divino. Nossa senhora que você está vendo. Minha terminais dâna. Minha terminais dâna.